Salve, salve a todos, muito bem-vindos ao canal Mini Pomares do Brasil, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Olha, eu confesso pra vocês, eu tô com muita saudade aí de vocês, de voltar a fazer vídeos. E hoje, pra iniciar aí, pra dar um pontapé inicial aí a nossa nova etapa de vídeos, a gente tá numa grande rede de mercados. E a gente veio mostrar pra vocês aqui, pessoal, o preço de uma das frutas mais deliciosas do momento, que é a pitaya. É isso mesmo, pessoal. A pitaya, ela é uma fruta originada de uma suculenta. Quando eles cortaram ela da mãe, né, da matriz, olha só ali, ó. Tá vendo aqui? O pedacinho da suculenta, ó, que acompanha ela, ó, que é cortada aqui, ó. E aqui na região sul do Brasil, ela produz muito, pessoal. E já foi muito cara, sabia? Já passou até de 14 reais. Mas hoje eles estão vendendo a pitaya por R$ 7,98, pessoal. Essa aqui é a pitaya rosa, da casca rosa, da polpa branca, tá, pessoal? Existem mais dois tipos. Existe a pitaya da casca rosa e da polpa rosa. Tem a pitaya da casca amarela, da polpa branca. Mas, ó, a grande dúvida é a seguinte, ó. Hoje a gente chegou no mercado e eles botaram uma balança aqui, tá vendo? E essa balança aqui a gente consegue descobrir quantos quilos, você sabe quantos quilos tem mais ou menos, ou quantas gramas tem uma fruta dessa aqui? Olha, a gente colocou uma unidade aqui, ó. Aproximadamente aí, pessoal, ó. 500 gramas, tá vendo? Então, a fruta dessa aqui, você que nunca teve a oportunidade de comer, ela vai estar aí pesando aí, 500 gramas vai estar custando aí, mais ou menos, a metade desse valor aqui, tá vendo? Então, aqui, é uma rede de mercado muito conhecida aqui de Joinville, que é Santa Catarina, e vende aí essas frutas aí gostosas. Também conhecida como fruta do dragão, né, produção? Vamos ver quantos quilos vai dar isso aí. Olha lá, tá batendo ali, ó, meio quilo, ó. Praticamente um padrão, tá? Padrãozinho aí de peso, né? Bota mais um aí, produção, pra gente ver como é que fica. Uma maiorzinha ali, ó. Vamos ver ali. Olha só, pessoal, ó. Um quilo, ó. A gente comercializa a muda de pitai a um preço muito barato. Se você desejar comprar, eu vou deixar na descrição, né, produção? Deixar na descrição ali o nosso telefone, o WhatsApp. Se entra em contato, a gente vende a muda de pitai. Isso aqui a gente envia pra todo o Brasil, tá, pessoal? As mudas. É muito bacana você ter isso em casa, tá? Quem não é inscrito no canal, faz o que, produção? Se inscreve. Se inscreve, compartilha o vídeo, participa aí do canal. Logo, logo, vamos fazer novos vídeos aí falando sobre, inclusive, aqui, ó. A gente tem aqui no mercado Kiwi. Vamos fazer vídeos aí falando sobre várias coisas legais pra você, tá bom? Um abração. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.